Mês de Maio, com Maria, é na Paulinas Web Rádio, no ar, Especial Maria, discípula e missionária, comunicadora de Jesus. Neste mês de maio, é muito bom reavivar a presença de Maria, discípula e missionária em nossa vida cristã, seguindo os passos de Jesus, conforme os apelos da igreja. Por meio da devoção à Nossa Senhora, nós queremos despertar o ardor missionário em cada um, em cada uma de nós, em todas as pessoas que participam das comunidades, reunindo-nos em oração. A nossa devoção à Maria Até que Cristo seja formado em vós Gálatas 4,19 Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje somos convidados a rezar e pensar sobre a presença de Maria em nossa família, na comunidade paroquial, diocesana ou em outros grupos aos quais pertencemos. Iniciemos nossa oração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora foi recebendo títulos de acordo com as situações e necessidades dos povos, em diferentes países, situações e culturas. Importa reconhecermos como pedimos proteção à Nossa Senhora sobre nós. Ela também é invocada como Mãe de todos os povos. Acompanhemos este momento de reflexão e oração. Reflexão A nossa devoção à Nossa Senhora tem um caráter comunitário. Ao pertencermos a uma família sanguínea, a uma comunidade paroquial, a uma diocese ou até mesmo a algum outro grupo. Muitas vezes passamos até mesmo a conhecer uma outra devoção mariana, na qual antes não havíamos ouvido falar. A mensagem conclusiva do Sínodo dos Bispos, de 25 de outubro de 2023, diz Não tenhamos medo de responder a este apelo. A Virgem Maria, a primeira no caminho, nos acompanha em nossa peregrinação. Nas alegrias e nas fadigas, ela nos mostra o Seu Filho e nos convida à confiança. É Ele, Jesus, a nossa única esperança. Sim, Jesus é a nossa única esperança. Maria o apresenta a todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as gerações. E como você percebe que Maria leva as pessoas até Jesus? De acordo com o documento de Aparecida, número 268, Os diversos títulos e os santuários espalhados por todo o continente testemunham a presença próxima de Maria às pessoas e, ao mesmo tempo, manifestam a fé e a confiança que os devotos sentem por ela. Ela pertence a eles e eles a sentem como mãe e irmã. Maria contribui para que Jesus se forme em nós. O documento de Aparecida, número 272, diz que ela cria comunhão e educa para um estilo de vida compartilhada e solidária, em fraternidade, na atenção e acolhida ao outro, especialmente se é pobre ou necessitado. Em nossas comunidades, sua forte presença tem enriquecido e continuará enriquecendo a dimensão materna da igreja e sua atitude acolhedora, que a converte em casa e escola de comunhão e em espaço espiritual que prepara para a missão. Ave Maria de tantos povos, ave Maria de tantos nomes, ave Maria de Nazaré. Ave Maria de 203, ave Maria de 203, ave Maria de 203, ave Maria de 223, ave Maria de slippairi. Eu vim orar porque só rodeio Eu vim orar porque tenho fé Eu vim subir as duas ladeiras Atravessar a passarela Ajoelhar no santuário Vim procurar o sacrário Onde teu filho está Vim relembrar trezentos anos Trezentos anos de luz Pensando em ti, ó Maria Maria de Aparecida Mãe do Senhor Jesus Eu vim subir as duas ladeiras Atravessar a passarela Ajoelhar no santuário Vim procurar o sacrário Onde teu filho está Vim relembrar trezentos anos Trezentos anos de luz Pensando em ti, ó Maria Maria, Maria de Aparecida Mãe do Senhor Jesus Maria de Aparecida Mãe do Senhor Jesus Rezemos Rezemos Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Senhora de todos os povos Nós te invocamos com tantos títulos Porque nos abençoas e proteges em todos os momentos Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Olha para a nossa pátria E por todo o povo que aqui vive E dá-nos a graça de viver Na solidariedade e na paz Amém Invocamos a bênção Com o texto bíblico de números 6, 24 a 26 O Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça brilhar sua face E tenha piedade de ti O Senhor levante sua face para ti E te conceda a paz E que o Deus misericordioso nos abençoe Com Maria, levemos paz e alegria Para as nossas famílias Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Para viver hoje Agradecer a presença e a proteção de Maria Em minha vida Na vida da minha família Na paróquia e na diocese As quais pertenço Vim relembrar Trezentos anos Trezentos anos de luz Pensando em ti, ó Maria 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 de Aparecida Mãe do Senhor Jesus Maria de Aparecida Mãe do Senhor Jesus Você ouviu o especial Maria Discípula e missionária Comunicadora de Jesus Apresentação Irmã Helena Coraza Mãe do Senhor Jesus Mãe do Senhor Jesus Mãe do Senhor Jesus